Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário e Diário TV. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, responsável pela administração do Parque Natural Municipal Montanha de Teresópolis, anunciou restrições de visitação. Pelo menos até o próximo dia 16, quando será editado o novo decreto municipal, o rodízio de CPF também vale para acesso aos atrativos do parque, sede Tartaruga, sede Santa Rita, ou seja, só visita o parque em dias pares, pessoas com final de CPF par, e pessoas com final de CPF ímpar somente em dias ímpares. Se for um casal, por exemplo, que tiver CPF diferente, terá que aguardar que esse decreto municipal seja alterado, seja flexibilizado. No caso do Atrativo da Pedra da Tartaruga, que você vê em destaque aí, é importante lembrar que, nesse momento, estão liberadas somente as trilhas. A trilha que leva até o cume da tartaruga, a trilha que leva até o mirante, lá de onde se faz essa foto aí, e também a trilha da Pedra do Camelo. São proibidos camping, escalada e rapel na montanha há quase um ano, devido a essas restrições previstas pela pandemia. A Prefeitura tem realizado ações para cobrar o cumprimento dessas determinações do novo decreto municipal, entre elas, o toque de recolher entre 11 da noite e 5 da manhã. Na noite anterior, agentes da Guarda Civil Municipal foram a campo e estiveram em vários locais, praças, estabelecimentos comerciais, em várias partes do município, orientando as pessoas que retornassem para casa, não ficassem via pública nesse período. Lembrando que esse decreto entrou em vigor, nessa última parte do decreto, entrou em vigor dia 9 e segue até o dia 16. Isso em consequência dessa nova escalada da Covid-19 aqui em Teresópolis. No próximo dia 16, na semana que vem, a Secretaria de Saúde e o Gabinete de Crise se reúnem novamente para saber se dá para flexibilizar novamente ou se será necessário estender novamente ações como essa e também esse tão polêmico rodízio de CPF. O que a gente sabe é que o Teresopolitano deve, ou pelo menos deveria, se preocupar. Tem gente ainda agindo como se fosse realmente uma gripezinha. Quer ver outro número que preocupa bastante? O número de mortes até o momento. Já passamos de 400 óbitos em Teresópolis desde o início da pandemia. 402 vidas interrompidas por conta da Covid-19. Além desses casos, outros estão em investigação. Mais 13 casos ainda em investigação. Analisando aí desde o começo da pandemia, desde que foi registrado o primeiro caso em Teresópolis, a gente vê que mais, se a gente analisar desde o ano passado, todo dia mais de uma pessoa morre em consequência. Se a gente for analisar, grosso modo, uma pessoa mais estatisticamente, mais de uma pessoa perde a bala contra a Covid-19 no município. A gente vê nesse banner ali, em destaque, bem destacado ali, o número de recuperados, 15.249. Excelente. É isso que a gente espera que o Teresópolis não consiga se recuperar, né? Mas, infelizmente, nem todos eles conseguem vencer essa batalha. E quer ver, a gente fala sempre aqui. Números frios. A gente traz esses dados, fala do número de leitos que não tem, leitos de UTI segue no vermelho, 402 mortes, outras três em investigação. Mas são números frios, que são os dados que nós recebemos aí da Prefeitura. Mas e quando esses números viram rostos? Vocês já pararam para pensar? A gente fez um pequeno vídeo aqui com apenas alguns exemplos das pessoas que perderam a batalha aí contra a Covid-19 nesse último ano, a técnica de enfermagem. A gente tem muitas pessoas aí. Nosso amigo Porto da CEDAI. Porto da CEDAI, que trabalhou muitos anos no CEDAI, foi colaborador da imprensa. Cidley Fernandes, da OAB, advogado. Vereadora Demir, enfermeiro, voltou à Câmara após oito anos afastado e nem chegou a assumir. E a professora do CESO. São muitas pessoas. A gente tem apenas algumas imagens, mais uma profissional da saúde que contraiu e perdeu a batalha contra a Covid-19. São muitos rostos. A gente traz essas imagens como forma de alerta a você, Teres Abolitano, que continua fazendo aglomeração, que continua desrespeitando as regras sanitárias. Amanhã você pode entrar para essa lista que a gente nem gostaria de passar aqui. A gente gostaria de falar que não temos mais óbitos na cidade, não temos mais novos casos, mas infelizmente até que a vacina vire uma realidade, é isso que a gente tem que noticiar. Não adianta querer esconder. A gente tem que mostrar a realidade de Teresópolis. E olha só agora os números do Brasil. Hoje o nosso país bateu um novo recorde de morte, novo recorde de óbitos. nas últimas 24 horas, 2.286 óbitos. Olha só, 2.286 óbitos em todo o país, nas últimas 24 horas. Um novo recorde de mortes geradas pela Covid-19. A gente sabe, repetindo, que isso só vai mudar quando boa parte da população for vacinada, mas é uma realidade bem distante ainda. Nesta quarta-feira, o governo federal começou a distribuir uma nova leva de imunizantes da Coronavac. Vamos agora a uma reportagem produzida pela assessoria de comunicação do governo federal divulgada através da TV Brasil. Os voos com o sétimo lote da vacina Sinovac-Butantan chegam até esta quarta-feira em todos os estados e no Distrito Federal. A meta é vacinar mais 1.238.000 pessoas dos grupos prioritários. São idosos de 80 a 84 anos, trabalhadores da saúde e pessoas na faixa de 75 a 79 anos. Nesta etapa, não haverá o Fundo Estratégico, que reservava 5% do total de doses para lugares mais críticos. O Ministério da Saúde avaliou que todos os estados e o Distrito Federal enfrentam aumento de casos da Covid-19, não sendo possível, portanto, eleger apenas alguns locais prioritários para receber doses excedentes. E nesta terça-feira, o ministro Eduardo Pazuello pediu uma atenção especial à Aliança Mundial de Vacinas para entrega em curto prazo dos 42,5 milhões de doses adquiridos do consórcio global COVAX Facility. Desde o dia 18 de janeiro, quando começou a imunização, foram vacinadas 10 milhões e 200 mil pessoas, segundo o Ministério da Saúde. E alguns grupos chegaram a ser 100% imunizados, como os idosos que vivem em instituições de longa permanência e indígenas que vivem em aldeias. A previsão é que Teresópolis vai receber um novo lote de vacinas, dessas aí distribuídas pelo governo federal, entregues aos estados nesta quarta-feira. E quando essas vacinas chegarem, a Secretaria Municipal de Saúde vai iniciar uma nova etapa do calendário de imunização. A gente não divulga antes, nem a Prefeitura, nem a Prefeitura, não passa, vamos ter. Porque ela depende que essas vacinas cheguem. Então não adianta preparar um calendário, divulgar, convocar os idosos para serem vacinados e essas vacinas não chegarem. Então o município recebeu, as vacinas chegaram lá na Secretaria Municipal de Saúde. Ela já tem um cronograma, divulga aí, manda para a imprensa, para as redes sociais. E a gente, logicamente, faz o nosso papel contribuindo para que você, nessa faixa etária próximo dos 80 anos, receba o imunizante. Então fique atento, qualquer novidade, aqui na Diário TV e também nas nossas redes sociais. Além desses casos de mortes, diariamente a gente fala do drama de vários teresopolitanos que estão passando pela doença, aguardando leitos. Um desses casos, que teve bastante repercussão nas redes sociais nesta quarta-feira, é o do guarda civil municipal Robson Nelo, o Robinho. Está aí o Robinho, ele é um servidor público municipal muito atuante, participou do sindicato por vários anos e trabalha na linha de frente. Eu falei aqui na chamada do programa do Hélio, às vezes as pessoas acham que a linha de frente é somente a saúde, não é. Diversas outras funções têm essa responsabilidade. E aqui em Teresópolis, a guarda civil municipal tem atuado de forma enérgica, desde o início da pandemia. Qualquer coisa que tenha que resolver relacionada à Covid, quem vai para campo é a guarda civil municipal, consequentemente, mais exposta à doença. E agora o Robson Nelo, o Robinho, acabou aí infectado pela Covid-19. Ele está aguardando leito. Ele está aí na UPA, aguardando aí leito que vem através do sistema de regulação do Estado. Ele pode ir para Petrópolis, Friburgo, Duques de Caxias, ninguém sabe. Ou até Volta Redonda. Sabemos que, na semana passada, informamos, inclusive, que 24 teresopolitanos estavam em outros municípios. A gente vem tentando atualizar esse número, mas essa é a realidade. Não tem leito em Teresópolis e, se precisar, vai ficar nessa situação do nosso amigo aí, o Robinho, sempre colaborador da imprensa, aguardando um leito. Então, vamos manter aí a prudência, as medidas sanitárias previstas para evitar passar por essa situação. E a gente deseja plena recuperação ao Robson Nelo, ao Robinho, esse servidor público da Guarda Civil Municipal, tão atuante aqui no município. Vamos agora ao diário policial. A PRF, a Polícia Rodoviária, fez mais duas grandes apreensões de drogas em nossa região. Na 040, aqui pertinho da gente, em Petrópolis, a Polícia Rodoviária Federal parou esse veículo aí e conseguiu prender dois homens que carregavam essa grande quantidade aí, e 21 tabletes de pasta base de cocaína. Olha só, esse material iria virar um número muito maior daquelas embalagens menores de cocaína. Eles seguiam de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro e informaram a PRF que receberiam R$ 8 mil para fazer esse transporte. No lugar do dinheiro, ganharam uma temporada no sistema prisional do Rio de Janeiro. Também foram levados para a cadeia homens que estavam em outro carro. Esse veículo aí também parado na 040, mas já aqui no trecho da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, levando 65 quilos de maconha. Olha só, divididos em 91 tabletes. 65 quilos em 91 tabletes. Nesse caso aí, o dinheiro previsto para a entrega era menor, R$ 3 mil. No outro lá, oito, mas é um dinheiro que não vale a pena. Você vai preso, pode passar anos na cadeia e deixar sua família no lugar de ajudar, deixar sua família em situação ainda pior. Aqui em Teresópolis, o trigésimo fez mais uma apreensão de drogas e prisão relacionada ao tráfico de drogas, dessa vez no bairro da Beira Linha. Esse material aí, material torpecente, cocaína, foi apreendido lá na comunidade da Beira Linha por agentes do Serviço Reservado, a P2, que faziam uma investigação e chegaram a esses dois jovens que estavam de posse desse material. Eles foram levados para a delegacia, autuados em flagrante e depois transferidos para uma unidade da Polinter, no Rio de Janeiro. Vamos falar agora do Diário Comunidade. Antes, voltando aqui quase, que eu esqueço uma notícia, antes do Diário Comunidade, a gente tem uma informação que é relacionada à prisão de um policial militar também, só que ele foi preso, um policial que, segundo o informado, estava lotado aqui no quartel da cidade e foi preso em Minas Gerais em uma operação do Ministério Público investigando assaltos, roubos, uma organização criminosa acusada de praticar assaltos em estradas de Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Essa operação, chamada Operação Carga Pesada, porque envolveu roubo de caminhões e cargas nessas rodovias, terminou com várias pessoas presas e, segundo informou o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, esse policial militar lotado aqui em Teresópolis, no 30º BPM. Não há informação se ele é aqui de Teresópolis ou se ele é morador de outro município e apenas estava de passagem aqui pelo quartel. Muita gente vai trocando de quartel, às vezes não serve na cidade onde ele mora. Essa informação não foi divulgada pelo Ministério Público. Teve bastante repercussão nas redes sociais. Um caso de pedofilia, de assédio a uma criança de 10 anos, justamente através das redes sociais. Essa modernidade aí que está na mão de todo mundo, ou de quase todo mundo, inclusive das crianças. Segundo a apurada, uma menina de 10 anos estava conversando com uma pessoa nas redes sociais. Aí os familiares perceberam, foi que conversa é essa aqui? Pegaram o telefone dela, acharam a conversa bem esquisita e o pai continuou a conversa como se fosse a criança. E no meio dessa conversa, o homem, o acusado, que é um manobrista que trabalhava em um estabelecimento na região central do município, enviou fotos sem roupa, vídeo, entre outras situações. Aí o pai manteve a conversa, apesar de assustado, e conseguiu contato com a polícia, com a polícia civil, que conseguiu identificar e prender esse homem, esse manobrista que trabalhava na região central do município. Ele foi levado para a 110ª Delegacia de Polícia, autuado no artigo 241 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, por assédio, por aliciamento de menor e para ato libidinoso, mas não ficou preso. Ele pagou a fiança de R$ 2 mil e vai responder por esse crime em liberdade. Ele segue até julgamento e, no julgamento, se condenado, pode pegar até três anos de cadeia. A polícia civil divulgou telefones aí, caso você presencie, veja alguma situação desse tipo, peça ajuda, ligue para a polícia. Os telefones da 110ª Delegacia de Polícia são esses aí, 2642-7003, 2642-9252 e 2642-9522. A 110ª, assim como o 30ª BPM, mantém, inclusive, um telefone de WhatsApp para denúncias, está ali, 985-96-7436. Lembrando sempre que, caso você não consiga, faça uma foto aí, não deu para anotar, não tem caneta, pegue o seu telefone celular e faça uma foto desses telefones aí de denúncias da 110ª DP. Mas, se você na hora não encontrar, não conseguir ligar para nenhum desses números, ligue também para a Polícia Militar, 190, aquele tradicional 190 da Polícia Militar, e peça ajuda, né, caso de pedofilia, caso de assédio a crianças, né, a gente, nos dias de hoje, deve ficar muito mais atento, as crianças estão com celulares, tablets, computadores, cada vez mais, isso já é uma realidade há algum tempo e, desde o início da pandemia, a situação acabou aumentando ainda mais, porque as crianças, em sua maioria, não voltaram para as salas de aula e têm estudado dessa maneira, de forma remota, utilizando os aparelhos. Então, acabou a aula, o pai pega o telefone, dá uma verificada, vê com quem ela está conversando, olha joguinho, tem joguinho que permite essa conversação, dá uma olhada em Instagram, se tiver Instagram, Facebook, WhatsApp, o que tiver, dê uma olhada antes que seja tarde. Nesse caso aí, os pais conseguiram evitar o pior, inclusive a criança nem teve acesso a essas imagens aí, do manobrista sem roupa, do vídeo, nada disso, a criança teve acesso, os pais conseguiram evitar o pior, conseguiram pegar o telefone antes que a criança passasse por essa situação, ele poderia mudar, inclusive, o rumo da vida dela. Então, você, pai responsável, não deixe de pegar o telefone celular, o tablet, o computador, qualquer local que o seu filho, sua filha, utilize aí para estudar ou tenha mesmo redes sociais e sempre verifique. Porque, às vezes, em um momento de descuido, você pode perder o seu filho, inclusive. Como eu comentei aqui no programa do Hélio, na passagem anterior, na chamada do boletim, antigamente, os pais pegavam o filho, deixavam lá na porta da escola, os pais responsáveis, e dentro da escola, esses pais ficavam mais tranquilos, porque sabiam que estavam lá professores, toda a equipe de apoio, e avisavam, olha só, não saia da escola até eu chegar, você me espera lá na porta, não fale com estranhos, não dê confiança. Então, os pais já passavam essa mensagem, eu passei isso, quem é da minha idade, mais velho, também passou por essa situação. Só que hoje é diferente, telefone celular, o criminoso entra na sua casa pelo celular, pelo computador. Então, toda a atenção é necessária nesse sentido. Agora sim, diário, comunidade, vamos mostrar a situação da Praça Cruzeiro, que fica lá no interior do município. Olha só, que situação, né? São dois casos que devem ser citados nesse caso aí. Primeiro, o estado da lixeira, né? Essa lixeira furada, o lixo vazando aí da coletora, situação vergonhosa, já era para ter sido trocada há muito tempo, mas a gente percebe que mesmo com essa lixeira em situação precária, a quantidade de lixo jogado do lado de fora, do lado de fora da coletora, da central coletora. E essa situação se repete em vários locais. A gente passa ali as margens da Rio Bahia, Fonte Santa, acesso da Quinta Lebrão. Tem a coletora, e em alguns casos tem aquela coletora bem grande, inclusive, como às vezes fica ali no bairro da Fonte Santa, e o lixo é jogado do lado de fora. A pessoa não tem trabalho de levantar a sacola de lixo e jogar dentro da coletora. Então, falta uma ação mais enérgica da prefeitura, ou da empresa terceirizada, né? Que faz a coleta de lixo. E também da própria comunidade, né? Dos moradores lá, de fazerem uma campanha de educação ambiental em parceria com a prefeitura, porque o lixo é seu problema. Sim, não é porque você jogou ele na rua que ele é mais problema seu. E esses casos de lixo doméstico, a gente lembra sempre que eles também aumentam a proliferação de vetores de doença, como mosquitos, ratos, entre outros. Então, faça a sua parte. Não adianta só cobrar da prefeitura, da Secretaria de Serviços Públicos. Se cada um fizer a sua parte, logicamente, essa quantidade de lixo vai ser bem menor. Essa situação vai ser bem menor e até mais fácil de cobrar do Poder Público Municipal. Você que tem carro, moto, caminhão, deve ter se assustado hoje, né? Passando pelos postos de gasolina. Olha só, nossa equipe deu uma geral, deu uma passada por alguns estabelecimentos do ramo, registrando o sexto aumento só em 2021. Olha só onde foi parar o preço, né? O bonecão ali tá até meio desanimado, né? O bonecão do posto ali com o valor cobrado no preço dos combustíveis aqui em Teresópolis. Sexto aumento desde o começo do ano. Essa cada dia é mais difícil andar de carro em Teresópolis. Cada dia, Teresópolis, Brasil todo, né? Mas a gente fala da nossa realidade. A gasolina, não tem gasolina que não esteja se aproximando o litro aí dos seis reais. O mais barato é R$ 5,89. Tá aí, ó. R$ 5,88 esse monte de quebradinho, R$ 5,89. Gasolina aditivada nesse posto aí, R$ 5,99. R$ 6,00. O etanol também, consequentemente, sobe também. R$ 5,93. E aí, por aí vai. Aí a gente vai passando pelos postos de gasolina e chega naqueles de bandeira, né? Posto de bandeira. E assusta. Quem tem costume aí de colocar aditivada, olha só, quase nove, quase oito reais, aliás, quase nove. Olha, os noves aí todos gerando confusão. Quase oito reais o litro da gasolina aditivada nesse posto aí de bandeira. Quem anda de aditivada vai ter que mudar de ideia, né? Ou colocar aí gasolina comum ou trocar de veículo. Bicicleta, não gasta gasolina. A gente faz uma atividade física. É bom pra todo mundo. Pelo jeito, esse veículo aí vai ser o veículo mais utilizado em Teresópolis, em todo o Brasil, em breve, né? Porque se até agora, início de março, já foram seis aumentos, imagina onde vai parar o preço da gasolina até o meio do ano. Porque nunca reduz. Se a gente só vai vendo pra cima, aí anuncia lá, vai reduzir 20 centavos na refinaria. Quando chega aqui, reduz 10. Então é só pra cima sempre. Vamos agora ao quadro Foto do Dia com o nosso amigo, jornalista e historiador Wanderlei Pérez, que hoje traz mais uma lembrança do Romildo Pires, mais um que perdeu a batalha contra a Covid-19. Na semana passada, o Romildo primeiro perdeu a mãe para a doença e, nesse atendimento à mãe dele, ele acabou infectado e não resistiu às complicações da Covid-19. O Romildo era grande colaborador do projeto ProMemora, em parceria com Wanderlei, que está lá dando mais uma revirada no seu arquivo e hoje traz essa lembrança de fotos de Teresópolis, adquiridas pelo Romildo em um leilão na França. Olha só onde o Romildo foi buscar essas imagens. Um leilão na França com ângulos pouco conhecidos da nossa Teresópolis. A nossa imagem de hoje é uma fotografia da Igreja de Santa Tereza, feita em 1918, por uns viajantes franceses que passaram por aqui. Essa imagem estava na França e o Romildo Pires, nosso saudoso Romildo, me falou desse lote de fotografias que estava em leilão e nós resolvemos arrematar essas fotografias. Acabamos trazendo para Teresópolis. O chamariz do lote de fotografias era justamente essa fotografia da Igreja de Santa Tereza, num ângulo inédito, mostrando a praça recém feita e, ao fundo, a Casa do Felino, que tinha sido antes o Amazém do Torríbio e depois vai ser a Casa de Deus dos Regadas, nos anos 20, e mostra também os Torriões, que era um palacete que havia ali na rua em frente à Delfi Moreira, onde depois surgiu a rua Duque de Caxias, para ligar a Delfi Moreira à estação de trens. Então, era necessário derrubar esse palacete que é de 1872, construído pelo médico Júlio de Moura, um médico antigo de Teresópolis. Depois, essa casa foi também um colégio e, mais à frente, vai ser a sede da Câmara Municipal, que também foi sede da Prefeitura por um tempo, até cerca de 1925. Voltando à fotografia, ela é muito emblemática para a gente, porque é uma imagem que poderia ter se perdido, afinal de contas, ela estava em leilão na França, podia ser adquirida por qualquer pessoa de qualquer parte do mundo, e ela venha acabar vindo para Teresópolis. Mas, junto com ela, vieram também outras fotografias. E eu separei aqui mais duas ou três. Uma delas mostra o terreno do antigo Hotel Maguru, antes do Hotel Maguru, veja que coisa, em 1918, mostrando ali o terreno vazio também, onde vai surgir o Colégio Gino da Silveira. Muito interessante registro. Uma outra fotografia é da Praça do Alto, com uma casa apenas, e o seu jardim maravilhoso. A Praça do Alto, o Gino da Silveira, que chamava antes Maurício de Abreu, essa praça é de 1913. O trem chegou alto em 1908, logo em seguida, resolveram dar uma jardinada na Praça do Alto. Aliás, vale a pena trazer uma fotografia dessa praça, chamada hoje Gino da Silveira, como ela era nos anos 20 e 30. Era uma coisa para turista. E ainda, uma fotografia da Avenida Provincial, que mostra aquele trecho ali, próximo ao Sesc, a casa do Olegário Bernardes. Então, são quatro fotografias muito interessantes que a gente traz para mostrar para vocês hoje. É isso. Que imagens sensacionais esse trabalho do Pré-Memória, do Romildo, do Vanderlei, mostra uma Terezópolis que já não existe há muito tempo, independente de ano. A gente tem uma cidade hoje que cresceu de forma desordenada e esconde todas essas belezas. Cada dia, mais, né? Você, telespectador, você, leitor do Jornal Diário, já parou para pensar como Terezópolis seria diferente se ela tivesse sido melhor pensada 50, 60 anos atrás. Eu sempre penso nisso. Quando eu vejo a cidade crescendo de forma desordenada, um trânsito que não anda em diversos horários, consequência dessa pressão antrópica, desse crescimento da cidade, e de não se pensar em trânsito, em soluções para o trânsito, eu volto sempre atrás nessas imagens aí que o Vanderlei traz e imagino como a gente teria uma cidade muito melhor se alguém tivesse pensado nela essas décadas todas atrás. Mas vamos falar agora do hoje? Olha só, Terezópolis, você que tem andado pela cidade, tem encontrado a cidade decorada aí para a Estação Páscoa. Falamos aqui na semana passada e agora a cidade... Falamos do começo, né? Dessa transformação da cidade e agora temos esse painel, né? Com a temática de Páscoa e também a Serra dos Orvos no fundo. A gente tem divulgado essas imagens no trabalho da Secretaria de Cultura e de Turismo, mas muita gente tem questionado, ah, a cidade está em pandemia, precisa de leito, estão colocando o coelhinho da Páscoa, decoração. Gente, só um calmo um pouquinho. A cidade precisa respirar também, precisa de cores. E um detalhe importante, essa decoração toda aí é do ano passado. Já estava pronta no ano passado, em 2020. A gente estava lá no começo da pandemia, não sabia como seria a situação da cidade, né? A gente não tinha ideia ainda que a gente se arrastaria esse ano todo. Então, no ano passado, logicamente, nada foi feito. A cidade estava em lockdown, tudo fechado. E esse ano, agora, aproveitando essa decoração aí pronta já de 2020, a prefeitura começou a decorar a cidade para a Páscoa. Aí, além desses banners aí, temos esses coelhos aí decorando a cidade inteira. Uma família de coelhinhos aí em frente à prefeitura, né? Pai, mãe, filhos, tudo aí em frente à prefeitura. E esse material todo aí, esses coelhinhos, tem lá no pórtico da cidade, lá no subterro, tem no turismo lá. Isso é graças ao trabalho de dois artistas da cidade, Fábio Figueiredo e Marilane Almeida. Eles fizeram essa parceria com a prefeitura no ano passado, repetindo lá em 2020. E como não tivemos essa decoração, pelo motivo que eu já falei, que a gente já sabe, agora eles estão decorando a cidade aí com essa temática de Páscoa. Esse material de 2020, material de 2020 muito atual, e a cidade na estação Páscoa. Essas e outras notícias você confere em nosso site, netediario.com.br. E havendo qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim, além da nossa página, você vê aqui na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E falo sempre, você que acessa a nossa programação pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!